A arte pode ser representada de diversas formas. É difícil para a gente lidar com luto, perda e depressão. O início do jogo é marcado pela ausência de cores. A personagem começa o jogo em um lugar etéreo, sem cor e sem vida. Conforme avança, ela vai reencontrando as cores, que afetam não apenas o mundo a seu redor, mas também lhe concedem novas habilidades, que se manifestam principalmente por seu vestido, que lhe permite planar, mergulhar e pintura e falar. É alegórica de ilustrar que a personagem está superando a sua fase de dor e também está redescobrindo o seu mundo. O jogo não tem uma narrativa tradicional e tudo acaba sendo muito vago e interpretativo. O jogo trata de etapas de luto, processo de aceitação e recuperação. Arte é vida. Isso é Gris. Gris é um game de plataforma, no qual ele mostra uma estética visual belíssima e áudio incrível. O jogo chegou no iOS custando apenas R$ 18,90. Lembrando que o jogo já foi lançado tanto para PC quanto para Nintendo Switch em dezembro de 2018. O jogo é feito pela Noma de Estúdio e desenvolvido pela Devolver Digital. O jogo tem vários benefícios, como ser offline, não ter publicidade, um jogo totalmente em português e o jogo está pesando cerca de 2 GB. O jogo fala muito através de seus cenários e música encantadora, sobre a dor da protagonista que é transmitida através das fases. Pelo que eu entendi, o jogo é simbólico. O jogo começa sem cores, que no caso é a nossa protagonista triste, e conforme o tempo passa ela vê cores para a sua vida, vai reguendo, entendeu? As coisas ruins vão saindo, não totalmente, mas saem e a gente enxerga a vida novamente como deveria ser. Boa. Então, o jogo fala sobre traumas sem nenhum tipo de diálogo. O game para iPhone e iPad é o mesmo de PC. Se você gosta do jogo Journey e adorou, com certeza você vai comprar Gris sem dúvidas. A arte do jogo é sensacional. Galera, estou bem ansioso para o jogo para Android. Sky Shield of the Light, Metal Hospital 6, Dead Cells e agora Gris. São 4 jogaços que irão chegar ainda esse ano. O segundo semestre de 2019 está me surpreendendo, já que não tem saído muita coisa boa para o mobile. Em geral, não está saindo nada interessante esse ano, galera. Mas calma que esses jogos irão salvar o mundo mobile por enquanto, beleza? Espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.